Alô pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o C6 Bank Resposta da assessoria de imprensa do banco C6 Bank Muitos pedidos, muitas reclamações acontecendo com o banco e a assessoria nos deu uma nota e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, muitas reclamações esse final de semana aconteceram devido aos limites muito baixos emitidos pelo banco C6 Bank aos seus clientes Muitas, mas muitas reclamações aconteceram aqui no canal por e-mail, pelo canal do YouTube A galera aí nas redes sociais mandando a ver sobre o banco C6 Bank sobre os limites, foi o principal assunto Tivemos casos de limites com 0,75 centavos que foi emitido aí para um cartão Black E tivemos casos com limites também de R$190 para o cartão Black R$500 para o Black R$660 para o Black E outros limites mais baixos para a categoria Carbon Além disso, muitos inscritos que se dizem ser alta renda Por ter um cartão American Express de Platinum Car Um Mastercard Black de um banco X Banco Y E assim foi enviado para o C6 Bank para uma análise E foi reprovado Assim também deixou furioso esse pessoal também Então o banco, ele deu limite aí para todos os tipos de clientes, né Como por exemplo para o cartão Standard Internacional Mastercard Limites aí que eu vi no canal aqui R$350, R$500 Vi também casos de limite muito baixo aqui no cartão Como acabei de falar E vi limite muito alto também aqui nesse cartão Como R$12.100, R$12.500, né E outros limites altos Que eu já falei nas lives aqui do canal Sobre o banco C6 Bank Portanto, esse pessoal que enviou os extratos Os comprovantes de limites Para uma análise para o banco C6 Bank E tiveram a negativa devolvida reprovado No caso, ficaram chateados E ficaram chateados com razão Uma vez que o banco fez uma análise E viu que o perfil dessas pessoas não tinha condições de ter limite Porém, quando a pessoa envia as faturas e os comprovantes Eles não querem saber do score ou de risco de crédito Mas acaba acontecendo quando você olha para o lado de análise Quando você mostra que você tem X limite X limite Y, né E que a sua renda é X também Baseado ao que eles têm de comprovação Acaba sendo reprovado por esse motivo Eu já falei em vários vídeos Sobre análise de risco de crédito Né Então Eu já falei em vários vídeos Sobre análise e risco de crédito Agora eu quero mostrar para vocês as notas Eu mandei e-mail para a assessoria de imprensa do banco Pois eu estava recebendo muitas reclamações no meu canal Então eu preferi abrir um chamado aí Com a assessoria do C6 Bank Que prontamente me respondeu E eu vou ler para vocês então a nota do banco Amanheceu minha caixa de e-mails E nos vídeos meus e diversos canais Muitas reclamações sobre o banco, né Então eu mandei esse e-mail para ela E coloquei Limite 0,00 Cartão Black 0,75 Black 190 Demora para atendimento Para cancelar conta com mais de 3 horas Sem resposta do banco Todos mandaram telas orientadas para todos os canais digitais Além de reclamação Reclame aqui e outro site de reclamação E perguntei se ela teria alguma nota sobre isso Terei vídeo domingo, live E poderia dar uma nota referente ao banco, né E aí a assessoria me mandou Olhando e segue as respostas Se precisar de outras informações Estou à disposição Muito obrigado, né Então vamos lá Limite 0,00 Ela respondeu que a concessão de crédito Depende de uma análise histórica de cada cliente É uma análise interna Caso a caso Essa decisão é feita com base Em diversas fontes de dados públicos E tomada de acordo com as políticas do C6Bank Quem não consegue crédito na abertura da conta Pode pedir uma reavaliação É só mandar duas faturas pagas De cartões de crédito de outros bancos Para o faleconosco Arroba c6bank.com.br A resposta chega em até 5 dias Como a nossa conta é gratuita Quem não tem crédito Pode continuar usando os serviços da conta Como os saques E as transferências gratuitas Assim como o cartão de débito Que é de graça Vamos monitorar a utilização da conta E isso vai ser considerado Para uma eventual concessão de crédito no futuro Cartão Black com limite baixo Também recebemos e-mail dos clientes sobre isso E estamos trabalhando para melhorar Consultas repetidas no Serasa Estamos ajustando o nosso processo Mas em breve isso não acontecerá mais Demora para atendimento Para cancelar conta mais de 3 horas Sem resposta do banco Nos últimos dias O tempo de espera para atendimento por telefone Realmente aumentou Percebemos o problema E já estamos ampliando as equipes Para melhorar isso Isso também deve acelerar a resposta Para quem manda um e-mail Para o endereço faleconosco Arroba c6bank.com.br Para quem já é cliente Vale a dica de usar o atendimento Pelo chat do aplicativo Costuma ser bem mais rápido Leandro, só mais um adendo A demanda acabou sendo muito grande E nos surpreendeu Por isso que a gente está precisando Agora se ajustar Mas estamos muito felizes Com a receptividade Obrigada, abraços Pois bem, esta foi a nota então Da assessoria de imprensa do banco c6bank Para o nosso canal Eu vejo como exclusividade isso também Porque eles tiveram aí O capricho de responder para a gente Logicamente que as pessoas que tiveram O seu limite reprovado Mandaram as faturas Voltou a ser reprovado novamente Eu insisto que vocês Esperem um pouquinho Abaixar a poeira Primeiro, se você tem o cartão Standard Débito Internacional Você não vai pagar nada por isso Se você tem o cartão black E teve um limite baixo Eles estão testando o sistema Pessoas, milhares Milhares de contas abertas Em um plus Em piscar de olhos Houve Logicamente que não tem condição Eu vejo que o sistema Ele dá um pane Então para estar provando Limite no black De 0,75 centavos No black R$190 Esses dois são os piores Que eu já vi Em toda a minha história De cliente de banco Mas Quem acompanha o meu canal Sabe muito bem Quando eu fiz o vídeo do c6bank E falei Olha gente Eu quero testar o banco Porém se eles me reprovarem No sistema tester Não tem problema nenhum Quem sabe lá no mês de junho Julho Eu vou ser aprovado Porém eu falei assim Se deixarem eu testar Eu vou gostar Se me der limite Eu vou gostar mais ainda Mas se não der Não tem problema nenhum Eu falei dessa forma Nos vídeos que vocês devem ter visto Que eu falei do banco c6bank Então Como me aprovou Eu estou testando Estou usando bem o cartão E quem sabe lá na frente Eu peço o c6bank Carbon Nesse momento para mim Não é interessante Mas eu estou do lado De todos vocês Realmente Inscritos Do canal Que me acompanham Que mandaram um e-mail Para mim Que foi baseado Ao e-mail que vocês me mandaram Que eu escrevi Que eu escrevi Para o banco c6bank Pedindo esclarecimento Do que está acontecendo E esta foi a nota Que eles me deram E eu acredito Que vocês Estejam entendendo Então o que está acontecendo De novo Eu Ficaria chateado Também Se eu estivesse Nesse perfil De pessoas Que pediram o carbon Com limite Baixíssimo E agora Eu também entendo Que nesse primeiro momento Estamos testando A conta É momento de falhas Acontecerem E da gente acertar E se o banco Tiver interesse De acertar isso Vocês que tem O cartão black Com limite baixo Pode sim Ter o outro limite Aprovado aí Porque não é normal Para uma instituição financeira Permitir Um cliente Ter um cartão black Com anuidade De mil e vinte reais E ter um limite De quinhentos reais De zero vírgula Setenta e cinco centavos Então Eu vejo que O banco Ele vai ter que mexer Com isso E eu espero Que vocês aí Consiga Junto com o banco C6bank Refazer Essa análise De crédito Ruim Que vocês sentiram E que ele possa Então Ajudá-los Da melhor Forma possível Eu estou aqui O que vocês precisarem De mim Escreva aqui Embaixo do vídeo E a assessoria De imprensa Inclusive Vem acompanhando Todos os nossos vídeos Vocês podem ver Que na pergunta Eu não falo nada De Serasa E ela viu Embaixo dos nossos vídeos Reclamação Que o Serasa Vem sendo consultado Duas Três vezes Então A assessoria Está nos acompanhando E eu espero Que vocês então Consiga Junto com o banco Agora nesse próximo mês Agora de junho Que resolva Da melhor forma possível Sem precisar De cancelar a conta Agora Se você não está contente Com o banco Não é aquilo Que você queria Não tem necessidade Então De continuar Com o banco Que você não está feliz Correto Se você se sente feliz Está gostando Mantém É como a assessoria falou Você pode usar a conta No débito Normal De graça Sem pagar talifa Nenhuma Agora Se você tem interesse De ter cartão De crédito Nesse momento E não foi aprovado Não atendeu As expectativas Então Não é para você A conta E se você tem Um cartão black E acha Que você já fez De tudo E não consegue Mais limite Não quer mais O cartão black Também não tem motivo Agora Eu acho Que é como É início Tem esses problemas Você pode conseguir Sim Outros limites Com o banco Porque eles estão Aberto A receber Novas propostas E novos comentários Para tentar ajudá-los Então Fica aqui Para vocês A resposta Então Do banco C6 Bank Referente A todos esses casos Que aconteceram Nesses últimos dias Aqui Nos vídeos E também Na abertura de conta Tester Do banco C6 Bank Vamos para os abraços Então Marcelo Poker Um grande abraço Meu amigo Célio Roberto Um grande abraço Rafael Levi Ligadinho Aqui no canal Genilson de Oliveira Um grande abraço Giancarlo Um grande abraço Para você também Edmilson Martim Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero Que vocês Tenham gostado Esse vídeo Até o próximo Fique com Deus Ai Essa minha garganta Tá que tá Hein gente Espero que você Esteja gostando De me ouvir Assim Entendeu